A CIDADE NOVA Aplausos A CIDADE NO BRASIL O que é que você está fazendo? É isso aí. É isso aí, mas eu não tenho nada. Tão bem, não tem nada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Estou quando vai serhenda humanos sobre os occupation hotelors. Estamos Morriga, o maior que os restaurantes. Não parece ficar não. Trata Toutes anos. MV causando osidores com calma derantes, Network. Mr cómeras x privado. Obrigado.